Meu amigo João escreveu no meu LinkedIn que a Isto É deixou de ser uma revista para ser um panfleto anti-Bolsonaro. Eu perguntei para ele, João, você não acha que, felizmente, Bolsonaro está prejudicando incalculavelmente o Brasil? Ele responde, não saberia dizer, mas não posso julgá-lo pelo que é publicado em vários veículos de comunicação do Brasil e de Portugal. Mas se o João, que não conhece pessoalmente o Bolsonaro, pensa que não pode julgá-lo pelo que é publicado no mídia, que é livre, independente, salvaguarda das instituições e garantida a democracia, ele vai julgá-lo onde? Aí eu entendi. É urgente mudar a forma como a gente fala dele, porque o Brasil não precisa que o João defenda o Bolsonaro.